No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual cavalo aqui da fazenda eu vou dar para os nossos amigos cantores, Ícaro e Jumar. Ó, na moral, você é sacana, eu tô com raiva de você já. Por quê, Zé? Não. Você conheceu os caras ontem, ontem, e já deu uma égua massa picada, poupa ainda, os caras, e pra mim você não amou nada. Você não fala quem te deu nada não, que eu te deu aquele salame ali ó. É. A porra da sua? Pela vez, eu salame. Salame não, porque tem sangue do elfo. Sai de quem? Do elfo. Qual elfo? Elfo da onde? Elfo porra da azul. Ah, e aí? Mas eu já te dei um cavalo aí? Antes de dar um cavalo aí, é assim que você tá de palhaçada. Não, mas aí você me deu de dar poupa. Ou você tá falando? Ou você tá... De que é isso? Tá pra você me dando aquela ideia ainda não. Mas você não sabe qual cavalo que eu vou dar aos caras? Seguinte galerinha. O que que aconteceu? Estive gravando a Cavalgada do Pepe, o nosso DVD, lá em Goiânia, tá bom? Com participação dos nossos parceiros Zica e Jumar, teve participação do Jefferson Moraes, teve participação do Marco Brasil Filho e do Zé, Ricardo e Thiago e também do Huberto e Ronaldo. Seguinte galerinha. E o que que aconteceu? Durante esse DVD, eu fiz essa promessa aí que vai aparecer pra vocês agora. Eu trouxe a faixa aqui, né? Você tá... Ele é meu que meu cabelo. Ele é campeão. Nem fala nada. Ganhou, ganhou. Você é meu. Você imagina o meu. Ítalo. Você tá? Tá muito. Só vi. O meu primo botou, enxertou a ergo, né? Atravou pra nascer. Pois. Ele tinha idealizado esse cruzamento pra fazer. Aí ele foi e faleceu. Ele trouxeou de amarelo. Aí o pai dele deixou o dinheiro. Aí eu criei desde novinho. Comecei o canal com ele. É um príncipe ou primo pra nascer esse amigo? É boa. Você manda um pra mim. Manda mais, né? Com votação. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vídeo mais! Sejam bem-vindos. A cavalgada diferenciada. A cavalgada diferenciada. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o cavalo que eu vou dar para o Ícora e Jumar. Não, você já tem cavalo? E você, rapaz? Você não merece nem aquele salame que você tem aqui. Que você faz aquele cavalo. Salame, salame. Salame mesmo. Olha aquele cavalo que você tem lá. Que nem aqui você traz. É aquele cavalo... Vem, voa pro seu lá. Lajotão. Lajotão, capão, tudilhão. É. Olha aquele cavalo muito melhor que sua égua. Olha. Eu não é, Vepê. Fala a verdade. Ah, não vou dar opinião de nada. Olha, viu? Você sabe que o cavalo é melhor. Olha, para de brigar. Para de brigar. Se você encher meu saco demais, olha aqui pra mim. Eu estou falando sim. Se você encher meu saco demais, eu vou montar nessa charrete aqui e eu e Luide vai sair para dar umas voltas. Olha, vai ser doido. Olha, Rabira. Para de brigar. Olha, para de... Não, Rabira. Ah, não dá para mexer com esses dois, não. Dá para mexer com os dois, não. A confusão toda hora. Olha, Vepê. Esse cara está me irritando lá. Os fãs estão... Os fãs estão tudo falando. Esse cara está me irritando. Os caras estão tudo falando, os fãs, que você está ficando enjoado. Enjoado por quê? Enjoado porque você... Você fica interferindo na infelicidade dos outros. O que é que dá para ficar com sua irmã? Não, não, não. Vou parar, vou parar, vou parar. Só que antes da gente começar esse vídeo maravilhoso, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o link no sininho, arrasta tudo para comentar. E os likes? O like fica fácil. Não, pera aí, deixa eu mostrar para você onde fica o like. O like é aqui. O botão de se inscrever, você sabe onde fica? Não, onde? Aqui. Oh, me chato! Aí você sabe onde fica a notificação? Não, não, não vem, não vem. Não, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu mostrar. Não. Pera aí, Lud, pera aí. A notificação é aqui, ó. Nossa Senhora, rancoramente. Eu devia dar um couro no C. Um couro. Tem que dar outro cavalo, filho daquele légua. Não, deixa eu explicar um negócio aqui. Uma linda dessa. Uma pouda. Ó, vou até botar aqui para ficar maior, ó. Parado pelo melhor. Manchada, topo de preto, mas picado e registrado. Registrado. Aí o que acontece? Sabe o que acontece? No dia que eu vou gravar o vídeo e mostrar o animal que eu dei para os meus amigos em Cajumar, você deixa o garanhão e a doadora da fazenda suja, cara. E você? Você vai dar um brinca eco, ó. Do garanhão para esse? Você está um perdoador, viu, Abelio? Gostou os caras ontem, senhor? Não existe aí, não. O que é que tem? Nós vamos... Nós temos que me dar uma também. Para de papim. Será que você vai fazer para mim? Põe-se ela nos dois aqui. Nos dois? Põe-se ela nos dois. Vamos botar os dois em andar aqui? Vamos botar os dois para desfilar um bocado. Ou você acha que tem que dar um banho no cavalo, rapá? Não, não. Dá um banho nesses aí também. Eu sou um trautador. Bom, eu sou. Eu sou. Você que é foda. Eu sou tão bom. Rapá. Não, eles são é para lá, Fofa! Para o chão. Para o chão. olo, palavrão... Paga cinco! Vai, Mas e você está gritando... Abelio, para! Pode do chão pagar cinco. Vai para o chão pagar cinco. Vai para os chão pagar cinco! Você também! Você também também! Bobo! Você é um bobo? Vamos? Abel, vai para o chão. Paga assim. Paga assim, vai. Olha lá, vem cá. Deixa ele quieto. Deixa eu pegar essa flexão, meu. Eu só estou vendo. Você também não. Paga flexão, Abel. Vai, menino. Não, esse aí não está contando, não. Olha, que flexão toda errada. Olha a flexão ruim da boboa. Abel. Você está com problema, velho? Não. Sua porta está com problema, velho. Você é um cachorro com bem que está aparecendo. Eu mexo mal com o carvalho, meu. Como eu sabia fazer flexão, rapaz. Mas os caras são massa. Você conheceu esse pessoal? Merece um ponto desses. Merece um ponto desses aí. Uns poudos aí. E eu tenho uma novidade para falar para a turma. O que aconteceu? Hoje de manhã eu não consegui gravar porque eu estava aqui sozinho trabalhando. Parabéns. Os meus peões não vêm trabalhar. Nenhum dos peões, inclusive o senhor. E eu tive que lavar esse peão sozinho com o veterinário. E o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela deu! Mas foi em qual receptora que deu aí? Ah, na melhor. Na parideira. Qual? Boa de leite. Foi na bailarina! O que foi? Por que você está chorando? Não vou andar, Nique. Eu vou andar, não sei agora. Eu vou andar, não sei. Por quê? E as caborgadinhas? Nós vou andar em quem? Minha velha. Olha, tem o lado é bom e o ruim. Mas tem que nós ainda não sei. Não, meu velho. Agora que só você viajar para o Cruzeiro, o bachadão vai ficar eu vou andar em todo dia. E aí? O que é? Apagar! Volta no refreio aí. Volta no refreio aí. Tira a mão de mim. Volta no refreio, mas você põe o pé. Tira a mão de mim. Você falou para lá, vamos cinco flexões. Olha, ela é que poupou a mão de mim. Olha, olha. Paga flexões. Paga flexões. Paga flexões. Paga flexões. Então paga flexões. Então paga. Então vai. Para você que está vindo aí, você não se exercita, você começa a se exercitar, ó. Se exercitar. Se exercitar. Agora que você realmente comece. Abaixa aqui, ó. Abaixa aqui. Abaixa aqui. Toma. Chama. Um. Dois. Não, meu filho. Pagou não. Não, foi três. Falta duas. Falta duas. Não, foi duas. Eu estou meio fraco. Vamos, meu filho. Vamos comer uns feijão no almoço não, meu filho? Vai. Foi estragolagem. O quê? Estragolagem. Estragolagem. Seguinte, galerinha, ó. A pipoca. A periquita. Está com o embrião da? Olinda. Essa aqui é de Olinda que é o embaixador. Aquela ali, ó. Está com a galiléia embaixador. Lá a balarina. Lá no fundo, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela lá. Está lá no meio das árvores. Olha lá. Aquela ali também está com o embaixador. Quem mais que está ali? A linda. Tem a linda ali, ó. Que está ali dentro do tronco ali, ó. A linda também. Está a prenha. Do mesmo embrião. E aqui está o pai de todos. O rei dos poeirões. O cavalo mais famoso do Brasil. Embaixador do PP. Agora é ele. Que pra participar desse vídeo maravilhoso, temos deles que é dos maiores piões. Até pro seu pião. A pião. Não se atreva. Não se atreva. Humilhe, ó. E bravo, seu exijo maravilhoso. Ele que é um dos maiores piões. Agora que muda de marimbondo para B, quer ver para o rosto de chinelo. E ele pegou o chinelo da irmã dele. Olha isso aqui. Meu Deus. Estou gostando da menina. Nossa, que dedão bonito. Antônio Marimbondo. E ela que vem conquistando o coração do pião marimbondo e dando problema com o pião abelha nessa novela maravilhosa. Abelha. 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 Eu gosto dessa abelha aqui. Dessa abelha. Eu não gosto não. É, menino. A moça acertou a mão do... Com a cuica e o Gilmar. A teucinha? É. Aqui, ó. Ele tá com o teucinho. Você tá com o teucinho até agora? Nossa senhora. Esse que eu não vou tirar. É bonita a moda? É xixi. É xixi. É xixi. É xixi. É xixi. Eu vou selar charrete com sonzinho. Me balarina. Pra mim sair. Não, balarina você não vai mais não. Vai ter que pegar o cavalo lajotão de tutti. Vou pegar o lajotão, o castanhão, o capão. Pra sair, pra dar uma volta com a princesa aqui. Ô, gato! Bota a música aí do Pepe com o Ícoro Gilmar aí. Esquentando lá. É xixi. 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 do cd, é o maior que tá pagado do brasil, já comeu a carlinha ai músico boa, que cd é boa moço, não se atreva nisso, não porque se não quebra essa vassoura não se atreva o que, não se atreva o que ai ai, olha ai agora olha o menino para de brigar, ai ai quase que o doutor quebra meu braço vei olha que porrada olha doutor, olha doutor, não, para não para, para vocês dois pá, sai camarada, você vai ficar quieta em você fica quieta em que eu e Lute para lá dá banho senão ninguém vai dar banho em ninguém aqui não, ta ligando aqui, vai, pega o embaixador lá tira o embaixador, tira a benção da jaula, tira a benção da jaula vou passar com o cavalo, vou passar com o cavalo na cabeça desse cara, no meio da testa dele não, você deixou o cavalo ficar todo sujo cara, o cavalo chegou de viagem ontem, e foi curtir a vida no cara, porque estava cansado e foi dar uma voltinha no DVD? foi dar uma voltinha no DVD, chegou cansado e foi dar um rolado no piquinho e participou, participou do DVD? participou, ficou igual no cinema de novela por que ficou igual no cinema de novela? porque antes de ele entrar na cinema, estava doido, assustado ai quando chegou, chorando abraçando ele assim, ele acalmou tudo, foi igual anestesia para ele, ele acalmou tudo igual anestesia para ele, ele chegou assim ai o rei dos poeirões o pai de todos o pai do cavalo do Ícaro Gilmar e embaixador de... Entra fazenda o que vai lá dentro do que vai marcar, hein? tudo isso, caledão está marchando no lugar, bem? tá. Oh, bem, você deixou meu cavalo emagrecido, velho não é, não, sabe? Todo mundo vem falando isso. É porque todo mundo sabe, hein? Todo mundo que mexe com o carro lá. Sabe quando viaja muito lontinho, que ela vai dar um certidinho, porque... Eu come muito acostumado com o lugar, entendeu? Mas agora ele vai voltar. Chegar no lugar, né? Chegar no lugar. Sim. Ele tá precisando de uma aguinha, pelo menos, né? Tá precisando de uma aguinha. Não fala que você precisa dar um banho, não, mas uma aguinha, você precisa... Mas aí você vai viajar agora. Hum. Aí você vai deixar eu montar, assim, diariamente, hein? O Abel, eu vou para o cruzeiro, mas eu e o Antônio, nós darmos uma descansada. E você vai ter que ficar tomando conta da tropa pra ser mais tute. Tem problema? Tem não, mano. Você gosta, né? Eu gosto disso aí. Aí, acaba de tratar aqui, de tardezinho eu pego ele, dou nele uma voltinha. Ih, Galilei, você vai fazer um passo puxando em qual animal? Vou fazer um... Em qual animal? Não, tem a guerreira. Tem a... Vai ter que ser na guerreira. Tem, tem a guerreira. Vai ser a guerreira mesmo, né? É, ó. Não tem outra, não. Tem, ó. Hein? Graças a Deus, todos os égos aí. Tá caminhando na barriga. Enquanto isso, a turma tá focada aqui, né? Dando banho na princesa dos poeirão. Tem a princesa dos poeirão. Ontou numa galarga de mancha picada e picou fora da minha vida. Foi. Os livros, boné da raça, meu chapéu de palha só deixou saltar. E essa menina? Ontou numa galarga de mancha picada e picou fora da minha vida. Vai botar essa música num sonho e sair sem destino, viu? Vai tomar todas. Aí, galerinha, a marca dela, a gente marcou aquele dia, ó. Já tá ficando top no jeito. Vai nascer e vai ficar pedinho branco igual do embaixador. Deixa eu mostrar como é que é o embaixador ali. Tá sujo, hein? Mas fica assim, tá vendo? Depois a marca da galera vai ficar igual a disso. Eita aí. Nós gostamos do tal do mangalaga machador, irmão. Por causa disso aqui, olha só. O pessoal mexendo na ego aqui. Cada um no pé da ego. Você acha que o cavalo da coisa, o cavalo é bravo? Tal do mangalaga não tem igual, não. O bichinho é muito dócil mesmo. Muitas dessas raças aí são também o quadrilho e tal. Mas é porque eu não tenho experiência de mexer com isso, né? Que eu não tenho aqui em casa. Só tem mangalaga, mas... Isso aqui a gente garante, ó. O bicho é bem, mas bem bonzinho mesmo. Olha a luz. Bichinho na pata. E as pernas aqui deixa confortável, né? Não é trote não, né? Alô, Starr. Falou aí. O Mustang, meu, da couro. Da couro, você anda igual um pilão socando, né? E aí não dá, não. Falou, Starr. A galiléia já está secando ali. Bora a vez do rei. Ei, meu filho. Toma seu banho aí. Galiléiazinha, galera. Tirou, coletou o embrião hoje. E esse embrião já está aqui dentro da barriga da bailarina. Muito importante de cuidar muito bem da receptora também. Então... A bailarina está bonita. A gente vai parar de montar nela agora. Tá bom? E a galiléia vai só... Vai tentar tirar mais um embrião ainda, eu acho. O Antônio lava na cara do cavalo lá. Fica doido. Mas deu muito bom. Então eu já tenho mais um embriãozinho aqui. Tem confirmado daqui 15 dias, daqui 60 também. Mas a bailarina é uma égua tão boa que a gente espera que ela não masque. Nessa questão aí. Deus abençoar ela. E aqui, irmão, a gente conta com a parceria, né? Da galera da Best Horse. Da Suprima. Agrosaco. Patrocínio nós aí. A Poldo da Abelha também. Que é... Que é... Tia Neta. Tia Neta. Tia Bis... Sobrinha Bisneta de Elfo do Porta Azul. De Elfo do Porta Azul. Que é dos maiores cavalos hoje da raça aí, né? Ela nem vem na cabecinha. Ela tem na genética dela aí. Tem na genética dela, bro. Sobrinha Bisneta. Tem na genética do Porta Azul aí. Porta Azul. Ah, é, pô. A bailarina lá andando aqui na raça. Olha, essa raça não tem base, não. Ela é boa, né? Parece um sucrilho. Sei lá o que que é estranho. Ela é boa. Cheirosa demais. Olha. Os animais quando vê elas são. Vendo a gente um chá de vontade. Comer ela. Olha, Bê. Você vai querer montar naquele lelé hoje? Vou, ué. Vai ficar querendo, né? Vai obviar. Não obviar. Valeu, Bê. Não, eu não falei não. Falou. Não, eu não falei todo. Falou, Bê. Falou. Mais uma vez. Falei Vi. Estou desbocado dessa viagem. O que aconteceu? Não, eu falei Vi. Falei Vi. Não, você falou tudo. Eu vi. Puxão, paga 5. Quem fala para lá, vamos paga 5. Fricção. Come on, Bê. Come on, Bê. Olha, Bê. Bundinha seca que você tem com o seu pai, velho. Não. Tem que começar a treinar aí na academia. Não, eu não vou aglúteo. Não, eu não me malo isso não. Por que? Não, o que? Não, ela é agulha. Hein? Fora, não mais tem não. Fora. Seguinte, quando você é um cara que vem crescendo na vida. É um cara que vem... É um cara agora que já tem um salário. Tá empregado aí hoje, né? É hoje aí, nós estamos aí. É um cara que é peão de Aras, né? É o peão de Aras aí hoje. Não é que você juntar um dinheirinho aí, uma... Um trocado. Você vai querer acompanhar um embrião de Galileia com o embaixador? Comprei o embrião dela? Eu é, lógico. Você está doido, rapaz? Você deu um embrião para aí que o Gilmar não vai dar um para mim? Não, eu não vou comprar embrião não. Vai ter que comprar. Não, você vai me dar um embrião dela e sai fora. Você está achando... Cada hora eu não me pedir cavalo. Você está achando que isso aqui é... Eu sou o Beto Carré. Eu sou o Silvio Santos da Roça. Não, não. Quem quer cavalo? Quem quer cavalo? Não vai ser não. Porque nós estamos na luta aí todinha, entendeu? Aí eu tenho que ganhar um embriãozinho dela aí, entendeu? Porque eu venho cuidando dela mais assim. Tem que ganhar um embriãozinho dela. Embrião desse é cara, bem. Não, mas... Hoje aí no mercado aí está valendo coisa de 25 mil reais. Mas eu venho cuidando dela aí direitinho. Todo dia nós estamos focados nela aí. Quanto que custa? 25 mil no mercado. Você é doido? Olha, tem que ser o rei. É o rei dos poeirão e a rainha dos poeirão. Ah, eu estou achando que não vai ficar com esse embrião para mim, não. Se ela me der esse embrião, eu vou vender ele. Que isso, creio? Vou te dar um embrião para você vender, mas é sacanagem aí. Não, então eu vou ficar com ele para mim, olha. Aí depois você vai ver na hora que você nascer, né? Safado. O bichão está aí terminando de secar. Já deu uma saída da baia. Ah, hoje nós não vamos soltar não, porque... Parece ter dó, né? Parece ter dó. Deu aqui banhão. É bom que come mais um bocado. Saqueiro de trato. Você está com o cara fechado até agora, o que foi? Não, eu estou acreditando que você deu os caras para os caras ainda não. Mas você não gostou dos caras não? Você quer que eu ligo para eles e falo assim, Oh, eu não vou mais dar um cavalo a vocês não, porque o AB está chateado. Não. Porque está egoísta. Porque ele já tem uma polda já que está com um ano e meio, quase dando a hora de montar e está querendo que eu não possa... Não. Não é isso. Conheci os caras ontem. Meu filho, eu já conversava com os caras no Instagram já, oi. Não, mas... Já conheci eles. Não, mas aí, né? Quanto tempo você conversa com eles? Ah, deve ter mais de anos já, oi. Mas não é... Você não se conhece comigo desde que eu não assisti. Você nunca me deu o filho da Galizéia, não, mano. Mas você tem o filho do rei de poeirão que está aí na... Na Zaria. Está com o pa. Não. Eu não quero desmerecer dela não. O cara está desmerecendo a própria polda. Ele tem uma filha que é tia bisneto, aquele pinguinho de sangue, assim, sabe? Não. Lá no fundo do elfo, assim, lá no fundo. Não. E eu não reclamo dela não, porque eu acho que ela vai trazer muita felicidade para mim. Mas você podia, assim, me dar uma embrião da Galiléia de novo. Está reclamando? Nossa, que tapasso. Está reclamando? Não, você podia me dar uma embrião da Galiléia, hein? Porque... Pede o som para o comentário aí. Dá uma embrião da Galiléia para o Aben também. Ô, galera, deixa aí nos comentários, pede o like se você quer que o Pepe dá uma embrião para mim. Porque eu acho que eu venho tratando dela aí todo dia, assim, acho que é bom. Seguinte, galerinha, o DVD Cavalgada do Pepe foi gravado com todo carinho para vocês, tá? A gente saiu daqui de Rio Castro, foi lá para Goiânia, a capital mundial do sertanejo, para poder trazer esse conteúdo maravilhoso, tá bom? O que vai acontecer? Presta atenção. Eu criei um canal novo só para eu poder postar as músicas lá, tá bom? Para quem está com um coraçãozinho, às vezes apertado, Nossa Senhora, o Pepe vai parar de postar vídeo aqui. Não vou parar não, vai continuar tendo os nossos vídeos aqui no canal Embaixadores do Pepe, mas eu criei um canal somente para música, tá bom? E eu vou deixar esse canal no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Nesse canal de música, galerinha, quem for lá e se inscrever, tá bom? Vai ter vários sorteios bacanas aqui para vocês. Pepe, que tipo de sorteio? É aí que a brincadeira chega. Vai começar com sorteios de camisas, bonés autografados. Depois a gente vai ter uma manta personalizada. Depois a gente vai ter uma cela. Pois a gente pode chegar a ter um cavalo. Mas só para quem estiver inscrito lá no canal de música, tá bom? Então, você que é fã, você que acompanha, corre lá no primeiro comentário fixado e no primeiro comentário da descrição. Se inscreve para você não perder, tá bom? Então, Pepe, esses sorteios a gente vai ter que pagar alguma coisa para participar. Vai ser tipo uma rifa, vai ser algo do tipo. Sorteio de graça, tá bom? A gente vai entregar para vocês, na casa de vocês, esses itens que vão ser sorteados, fechou? Então corre lá, se inscreve e não perca, fechou? Tamo junto! Tchau, tchau!